Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a força. Com o conselhos prudentes tu farás a guerra. E há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. Vamos orar. Pai Celestial, pedimos agora que o Senhor nos dirija nesta manhã. O Senhor sabe que o homem pode falar, pode ler, mas precisamos do teu Espírito para vivificar. Eu te peço que o Senhor nos ajude nesta manhã, enquanto nos colocamos aqui para o serviço do Senhor. Pois colocamos-nos nas tuas mãos esperando somente na graça do Senhor. Eu entrego tudo em tuas santas mãos, Pai. Ao meu falar, especialmente a mim aqui. E o Senhor sabe, não mesmo sou digno de estar neste lugar. Como não há um homem digno, mas por graça eu estou aqui, Pai. E eu só tenho um desejo e o Senhor ainda mais, que é ajudar teus filhos. Fazer com que as pessoas sejam ajudadas. No nome do Senhor Jesus. Assim, entregamos-nos para o teu serviço, Pai. Esperando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como bruma nos ares, sentirei como nuvens a voar. Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem perto de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podês assentar, irmãos? O Senhor os abençoe. Eu quero contar dois sonhos ainda, começando pelo último, que foi nesta manhã. Eu fico me acordando assim de manhã, olho o relógio. Vou ficar mais um pouquinho, né? E nesse inteirinho aí eu tive um sonho. Que estava ajudando a estabelecer uma casa. Era uma casa grande, era um prédio, e que ele tinha colunas, né? Mas que as colunas não estavam bem firmadas. Eu penso que tem a ver com o que nós vamos falar. Não é por isso, eu já tinha preparado para falar, mas eu creio que tem a ver. Eu tomo isso como um sentido, né? Eu estava ali, disse que tinha coluna, e tinha algo ali que foi colocado ao lado da coluna para segurar a coluna. É um pequeno pilar ali. Mas aquilo estava frouxo. E daí que eu disse, não, vamos tirar isso aí e vamos forçar outro cimentado, com cimento bem firme para segurar a coluna. Então, eu penso que tem a ver com o que nós estamos falando, que é como edificar a casa. Jesus disse que a casa tem que estar edificada sobre a rocha. Vamos pensar na nossa casa mesmo natural, a família. Que ela depende de você. Depende do homem e da mulher para que a sua casa seja bem edificada. Então, você tem que ter sabedoria para que a sua casa seja bem edificada. Aleluia! Outro sonho, eu sonhei amanhecer para ontem, de manhã também, de manhã. Estava vindo aqui, eu estava cuidando do horário para vir para a reunião que tivemos aqui, que foi muito boa, né? Só que foi pouco tempo, nós fomos só até uma da tarde. E precisamos, na próxima, vamos ver se fazemos, pelo menos de um dia todo, né? Treinamento, e eu creio que essa é a maneira correta. Nós temos obreiros jovens que estão sentindo um chamado de Deus. e outros que também já não sejam tão jovens, mas que estão na batalha, né? Então, se precisa realmente ter conversa e treinamento e se situar dentro da mensagem, da palavra, né? Mas, o que eu queria realmente colocar sobre o sonho é que eu... Eu sonhei que eu estava, amanheci para ontem, que eu estava num culto. Meus sonhos são tudo mais ou menos, é o que a gente vive, né? Eu sonhei que eu estava num culto, era numa igreja, que eu era o pastor, mas não parecia ser aqui, eu parecia um pouco menor. Mas estava muito cheio, né? Estava muito cheio. Tinha gente até ao redor de mim, assim, né? E as pessoas não estavam muito ordenadas dentro da igreja. Tinha um sentado de costas para mim, assim. Bem aqui, na minha frente, tinha uma irmã sentada, aqui do outro lado tinha outra. E aqui, como se fosse ao lado dessa casa, tinha outra sentada. Assim, meio tudo ao redor. Estava cheio demais o local. E eu comecei a chamar a atenção da igreja para algo, né? Eu disse, irmãos, nós temos que ver o que vai nos levar para o céu. A minha colocação foi essa. Eu preciso ver, nós precisamos ver o que nos leva para o céu. Se é o futebol, veja bem o que eu disse. Se é as fofoca... Ainda que nós não temos fofoca, né? Se é... Acho que o irmão do Sérgio sabe de alguma, porque ele disse misericórdia. Mas acho que não tem fofoca aí, né? O que vocês acham? É... É misericórdia mesmo, Monserga. Mas que eu comecei a colocar. É... Se as coisas vão dando... E eu dei uma lista. Se é... O que vai te levar para o céu? Se é o que vai te levar para o céu, então se apega com isso. Se apega com isso. Eu disse, irmãos, quando eu convido para ler a Bíblia, pessoas saem e vão para o banheiro. Eu disse assim. E fico lá conversando no banheiro enquanto está se lendo a palavra. Eu espero que não está acontecendo isso, mas eu, pelo menos, é o meu sonho, né? Estou contando o sonho. E... Aí, nesse momento que eu estou falando, as duas irmãs que estavam ali, que eu conheço, sei quem é, mas eu creio que não tem nada a ver com elas, né? Não tem nada a ver com... Porque é um sonho, né? Afinal, as duas irmãs, uma aqui e outra na minha frente, se levantaram para sair. Digo, mas o que é isso? Eu disse, o que é isso? Nem sequer terminamos, oramos para encerrar o culto, vocês estão levantando para sair. Aí, elas sentaram de novo. Eu olhei para o lado, aquela que estava do lado, ela estava folheando uma revista. Uma revista dessas aí, que tem de comercial, de mulher, com modas e coisas assim, essas revistas aí, né? Eu vi o rosto de uma mulher assim. Ela foi olhando aquela revista. Até tem aquela imagem da revista, mas eu não... Como a gente não fica sempre olhando, não sei, talvez eu podia saber, eu tenho o nome da revista, mas o nome eu não vi, né? Estava folheando as folhas da revista. Eu olhei para ela assim, fiquei olhando assim. Aí ela pegou e fechou a revista, né? Eu creio que tem um sentido, não é por acaso um sonho desse. Quer dizer, as pessoas completamente desapercebidas do que está acontecendo. Isso me preocupou. É um sonho. Mas como esse outro dessa manhã, que estava ajudando a edificar a casa, firmando as colunas, espero que isso, o que vamos falar nessa manhã, seja também uma ajuda para firmar as colunas. Você, homem, você, mulher, é a coluna da sua casa. Se essas colunas não estiverem firmes, a casa vai cair. A casa vai cair. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas antes de entrar no assunto, falando de estar apercebido, ter discernimento, irmãos, eu tenho notado que parece que a mensagem do profeta em si às vezes está passando por cima da cabeça das pessoas. O profeta, quando pregou os selos, ele disse isso. Ele disse, eu sei que a maioria das coisas que estavam acontecendo aqui passou por cima da cabeça das pessoas. Não captaram. Cada dia surge uma ideia nova. Surge uma nova revelação. E as pessoas se agarram àquilo. E não só se agarram a algo, às vezes brigam por aquilo. Irmão, a mensagem não é um pontinho. A mensagem é toda ela. A mensagem é toda ela. Eu fico observando Eu estava vendo Até foi uma lição que me mostrou Acho que até compartilha Não compartilhou, compartilha para mim Claro que eu já vi, né? Mas só a nova versão ali Quando o irmão Jorge esteve no Brasil Em Porto Alegre, numa escola Fizeram pergunta para ele Sobre o assunto de ouvir Ouvir as fitas, né? E o irmão Jorge é muito direto, assim Ele disse, isso não tem nada a ver com o que o profeta disse Isso é uma invenção humana Ele usa a expressão, né? Aí, pegaram esse texto Alguém compartilhou E os outros contrários, então, já Do outro partido, né? Do outro lado Pegaram e colocaram Doa excitação do irmão Brana Dizendo Essas fitas Irão Esse aflito é um Ministério Mundial E É uma maneira que Deus tem, né? Para levar a mensagem Aí Nas terras ímpias Nas terras ímpias É uma maneira de levar a mensagem Nas terras ímpias Quer dizer, colocaram aquilo para Eu entendo o que o irmão Jorge estava dizendo O irmão Jorge está dizendo Não é que você não deve ouvir o irmão Brana É aquilo de dizer Não, agora Ninguém prega mais É só o irmão Brana Terminou o Ministério Quinto Não O irmão Brana está dizendo É uma maneira de você levar a mensagem Agora Pegue você uma fita do irmão Brana E vai evangelizar aí Com a fita, né? Com a tradução Para ver se você evangeliza alguém Agora Esses irmãos Eles não estão querendo Evangelizar lá fora Estão querendo evangelizar outra mensagem Ó Você tem que ouvir o irmão Brana Mas Isso nós temos feito a vida inteira E temos que ouvir o irmão Brana E como devemos ouvir, né? Agora Não existe O que o irmão Jorge está dizendo O que não existe É esse assunto Querer colocar Que os ministros Não devem pregar mais Porque Está ali Pegue Pergunta-resposta número 3 Está em ordem, conduta e doutrina Pelo parágrafo 204 Por ali Fizeram a pergunta Irmão Brana É verdade que ninguém mais deve pregar? Só o senhor? Irmão Brana Diz assim Misericórdia Disse a mesma expressão Que disse o diácono Irmão Certo Misericórdia Disse Eu sou só um Ele disse Não, porque nós nos surpreendemos Porque domingo O irmão estava apresentando Alguns ministros Para o ministério Ele disse Não, todos devem pregar Eu sou apenas um deles Quer dizer Existe um centro Devemos ouvir as mensagens Como devemos ouvir Mas não é tirar o lugar do culto Só para ouvir as mensagens Você deve ouvir direto O tempo todo que você puder Outra coisa Para começar Você já deve discernir Que é algo errado Quando diz Esses aí Que não estão Só botando o irmão Brana São virgenés Eu já te classifico Eu já te condeno Se fosse dessa maneira Terminaria o ministério Você só teria que treinar pessoas Para ligar o aparelho Para escutar o irmão Brana Só isso Não precisava mais de evangelista Não precisava mais de Pastor De nada Terminava o ministério Não Existe o centro das coisas E você vê Aonde leva isso Então as pessoas fazem Um avivamento Em torno de uma ideia Diz que surge Até onde eu tenho visto Até ontem Eu estava falando sobre isso O Monsignia estava confirmando O irmão José tem dito Olha, estou contente Que você aí Em terras estrangeiras Aonde você não tem Uma igreja para congregar Que você está nos ouvindo Os nossos cultos do tabernáculo Bom, maravilhoso Aonde você é Não deixe de congregar Isso é o que o profeta disse Se Deus te colocou Um lugar para congregar Você não se compromete Com outra coisa Então Só uma Só para Você lembrar isto Fique com o que o profeta disse Você nunca vai encontrar O irmão Brana mandando Dizendo que deve tirar E que só ouve as fitas Não, o irmão Brana Elogiava aqueles irmãos Que pegavam as fitas dele O irmão Kid A sua esposa e outros E iam nas casas Levar para as pessoas escutarem Maravilhoso Eu sei que Para nós Com a tradução Você ia evangelizar Colocando a fita do irmão Brana Muitas pessoas Têm dificuldade Às vezes Para ouvir com o intérprete Você tem que falar Você não precisa usar Com o intérprete Você tem que conhecer a mensagem E pregar a mensagem Você tem que pregar a mensagem Não precisa Ah não Só a fita Que Deus nos ajude Que você tenha discernimento Para ter realmente Sabedoria Nessa hora Porque eu estava vendo As duas citações Que eles colocaram ali Para contradizer O que o Mojo Smith disse Não tem nada a ver Está perfeitamente certo O profeta disse Que isso é uma das maneiras Para levar Para o mundo Para as terras ímpias Que as pessoas conhecem Que é uma profeta Depois que você evangelizou A pessoa Que ela já sabe Que existe um profeta Tudo bem Aí você deve Você pode ler as mensagens Você pode ouvir O irmão Brana Nós temos a voz dele Gravada Tudo tem que ter Uma sabedoria Pergunte para esses Os tapes boy Brasileiros Quanto eles já ganharam Para a mensagem Usando A rodando as fitas Não Eles estão tentando Ganhar você Então que você Agora só tem que ouvir O irmão Brana Não Sempre nós quisemos Ouvir o irmão Brana Eu quando peguei A primeira fita Do irmão Brana Em inglês Não tinha ainda Lá no início Eu gastei aquela fita Ouvindo Só ouvindo Mesmo em inglês Eu chorava ouvindo Está ouvindo Ao volta do profeta Que maravilha Mas tudo tem O seu lugar Tudo tem um centro É Esse absurdo Que você vê falar Nem o irmão Brana Nem o irmão José Falou isso Que tem que se ligar lá Não é denominação Para começar Nós não somos denominação Para começar Para começar Te condeno Se você não faz Exatamente como eles Estão dizendo Já você está perdido No mínimo Eles te classificam Como virgem néstia Então isso Para começar Não tem Não tem base Para você Condenar uma pessoa Já Está perdido né Como um Como um pregador Foi pregar Um pregador da mensagem né Foi pregar Numa igreja E ele disse assim E ele disse assim Não foi aqui em Caxias Não foi em outro estado Ele disse Olha Quem aqui tem televisão Levante a mão As pessoas levantaram A mão Quem aqui não sei mais o que Vocês já estão indo Para o inferno Já estão prontos Para ir para o inferno E pregou E pregou E pregou né Depois o pastor Ele teve que Dar uma consertada Depois que ele parou De pregar Irmão Você condenou As pessoas Mandou para o inferno Inclusive eu O pastor também levantou a mão Aí teve que Depois Consertar né Então você não Condena a pessoa A pessoa Cada um É livre E você vai chegar Ao céu Não pelo que o outro Disse Mas pelo que O Espírito Santo Te disse Se você não tiver A voz de Deus No seu coração Você está perdido É Deus Se você vai Pela Pela Uma religião De segunda mão Você está perdido Mas vamos parar aqui Vamos entrar em nosso assunto O nosso assunto Como eu disse É família Há uma grande responsabilidade Que é estabelecer Uma família Aí você pega As mensagens De adoção E tudo O profeta diz Deus Vivia só E Deus desejou Uma família E Deus Quando colocou Seu filho Aqui na terra Olhou e disse Ele não pode ficar só Tem que ter Uma companheira Idônea E hoje Nós vivemos Numa Unção De laudiceia A unção Que está Sobre o mundo Hoje A unção Que a sociedade Te apresenta É laudiceia Direito Todo mundo Tem direito As crianças Têm direito Tudo Mas nunca For tão desprezado Como agora Todo mundo É direito Dos idosos É direito Da criança Do adolescente Mais isso Mais aquilo Entretanto E são muito menos Cuidado Do que quando Eu era criança É Quando eu E o pastor Ivo E outros Mais ou menos Dessa idade É Mão Braul E outros E outros Né São por aí Mão José Orildo Né Naquele tempo As crianças Não tinham Essa cartilha De direito Das crianças E do adolescente E era muito mais Bem cuidado Aprendi o caráter Aprendi o respeitar Os mais velhos Meu pai Minha mãe Eram analfabetos Mas nos ensinaram Como devia se portar Nunca Pegar A coisa alheia Nunca responder Para os mais velhos Sempre tratar Com senhoria E a coisa Funcionava Hoje Não funciona Hoje É uma desorda Total Mas Deus nos Deu Uma mensagem O assíndio Do senhor E Ele nos conduz Nessa hora Então Eu pensei De ler Essa escritura Muitas escrituras Que se podia ler Mas eu pensei De ler Que diz Com sabedoria O verso 3 Se edifica a casa A bíblia diz Que a mulher sábia Edifica a sua casa A tola Destrói Então nós Precisamos Homens E mulheres Cristãos Saber Ter sabedoria Para ver Quanto vale A sua casa Não estou falando Das paredes Do telhado Estou falando Das As crianças Que estão Dentro Dessa casa Quanto vale A sua família Se vale a pena Você se esforçar Por ela Se você Tratar De edificar E As colunas Tem que estar Firme Porque se não A casa Vai cair Casa sem coluna Ela vai ruir Vai cair Não tem segurança Diz então Que com sabedoria Se edifica a casa Com entendimento Ela se estabelece Tem que haver Entendimento Você sabe como é Entendimento? Não é quando um só fala É quando um fala O outro escuta Depois o outro fala O outro escuta Você já viu que na maioria Das conversas Às vezes Entre marido e mulher Às vezes Os dois falam junto Às vezes um só fala Ou às vezes Não falam nada Você tem que falar Na hora de falar Escutar Na hora de escutar E analisar Aprender Porque muitas vezes Estar escutando Não é para aprender Não Não é para ver Se entende Pelo menos O que o outro Está querendo dizer Está falando Está escutando Para ver O que eu vou responder Você sabia Que a maioria Das conversações São assim? O que eu vou responder Para ele agora? O que eu vou responder Para ela? Ele está falando duro Comigo? Ela está falando dura Comigo? Eu vou ter que dizer Uma coisa mais dura Então Então o fogo Vai se acendendo E vai indo E até que a bomba explode Não é? Preciosos Sabedoria Com ela Se edifica a casa Com o entendimento Ela se estabelece Primeiro Você é sábio Sabe quem é que é sábio? Quem tem temor de Deus Se você tem temor de Deus Você não quer destruir o seu lar Porque você será destruído Mas eu não vou entrar muito Nesse detalhe Porque eu quero falar Em outros cultos Depois sobre casamento e divórcio Não quero entrar em casamento e divórcio Eu quero me fixar aqui Só Na relação familiar Entre marido e mulher É engraçado falar isso Esses dias eu estava caminhando lá dentro do meu escritório De repente eu vi que caiu um papel no chão É anotações Eu peguei Eu tinha Estava escrito uma parte Uma escrita à mão O que estava escrito à mão foi difícil de ler Mas aí tinha Estava escrito à máquina A velha máquina que eu tinha Aí eu fui ver Sabe de quando? Já lá dos anos 82 81, 82 E eu estava anunciando o culto em Veranópolis Pastor Ciro Alguém lembra quando o pastor Ciro Medonho esteve em Caxias? Ninguém lembra Olha a mão Herta Quando vocês perguntam para a mão Herta Lembra que ano foi? É É Eu creio que foi aí Para os anos 81, 82 Eu estava marcando o culto em Veranópolis Tal dia tal Estou indo para Veranópolis Aí eu pensei Que coisa Como é que pode? Estava em algum lugar Eu não vi Acho que eu estava dentro de uma bíblia Ou dentro de um livro Eu acho Caiu Eu guardei Acho que até Não sei se eu não tenho aqui Vamos ver se eu tenho aqui Está aqui Esse lado aqui foi escrito à mão Mas aqui foi escrito à máquina Assunto da mensagem Está aqui Aí eu estava vendo Olhei aqui embaixo Dia 13 Em Veranópolis Pastor Ciro Pastor Ciro Santa Ceia dia 14 de abril Era em abril Só que não diz aqui o ano Mas era por essa data Que eu lembro Quando o pastor Ciro Visitou aqui Acho que só estava o irmão Herto No culto aquela vez Não devia ter mais alguém Não sei Mas era muito Era muito pouco também A igreja era um punhadinho Cabia na tua Kombi Não é, mãe? O mãe botava toda a igreja Na Kombi dele Em cima da Kombi De uma Kombi Era aberta Era aberta Era aberta? Ah, tinha fechada Às vezes você botava na fechada Era uns 10, 12 Conseguia apertar um pouco Colocava tudo na Kombi Não tinha carro naquele tempo Só tinha Eu tinha um Fusca Ah, já tinha um Chevette amarelo Claro, o Chevette eu comprei em 70 Ah, e o irmão Lauro com a veraneira Eu sabia quantos caras tinham que achar Moinha tinha uma Kombi, não é? Mas então, veja Coisa importante Então, eu achei esse livro Não sei É um livro antigo Tratando o sombre Para compreender-se melhor no casamento Até diz aqui no matrimônio Foi escrito por um cristão Paul Turner E eu quero tomar algumas frases Alguns Escritos Desse escritor Só falando sobre a família Sobre o casal Eu gostaria de nós Tomar um tempinho nesta manhã Ele começa aqui Logo aqui na parte introdutória Ele diz aqui Ele nos fala Sem Sem falar a mesma língua Mas o encontro foi feliz Porque ambos queríamos o encontro Isso aqui era um médico cirurgião E um médico psicólogo Eu creio que era Um falava inglês E o outro falava francês Como ele disse Ele disse Eu falava Ele diz aqui O médico cirurgião Diz Tivemos Foi um encontro Em Nova York Ele disse Tivemos uma certa dificuldade Para nos entender Entendermos Porque não falamos A mesma Não falamos Mais do que Umas poucas palavras Em inglês E ele Umas poucas palavras Em francês Mesmo assim O encontro foi feliz Por quê? Porque ambos Tínhamos O desejo De nos encontrar Um com o outro O que ele está dizendo com isso? Ele está tomando isso aqui Para a sua continuação do livro Que quando o casal Desejam conversar Se entender Ele se entende Mas se não desejam Não Mesmo Veja bem Ele está dizendo Nós não falávamos A mesma língua Mas falando Umas poucas palavras Um em inglês O outro em francês Conseguimos nos entender Porque queríamos Encontrar Então esta é a coisa Mais importante Diz Para compreendê-lo Para se compreender Necessita-se desejar O desejá-lo Se você parar um pouquinho Você vai ver Que realmente As pessoas conversam Mas não desejando entender o outro Que é que o outro me entenda Mas eu não quero entender ele Eu quero que ele me entenda E nós ficamos Como nós já temos visto Às vezes em outros assuntos Onde pessoas falam o tempo todo E você tem que me entender Tem que me entender Tem que me entender Mas então entenda o outro Primeiro Você quer que ele te entenda Entenda ele primeiro Aí você poderá se entender Então ele segue dizendo É preciso ter presente isto Em primeiro lugar Que a condição Primordial Para a compreensão mútua É primeiro desejar A compreender Primeiro é desejar Usar Buscar E querê-la Parece uma Uma afirmação Muito banal Contudo Esta Esta disposição Fundamental Esta é a posição Fundamental Para compreender Um ao outro Ela é mais Rara É mais rara Do que se parece Não há Uma posição Uma posição Para se compreender Eu quero que me entendam Mas eu não quero entender É Isto já é uma questão Até mesmo De educação Não é nem mesmo Uma questão religiosa As pessoas Para se entender Tem que se ouvir Porque que quando os políticos Aí outras pessoas Vão falar aí na televisão Tem um moderador lá Você tem três minutos Na réplica você tem Minuto e meio E é aquilo E ele tem que se esforçar Para se expressar Num minuto e meio Contar a sua história Dar a sua resposta A sua réplica E o outro Escutando Depois o outro Faz o mesmo E vamos Porque senão Vira uma bagunça O ser humano É danado mesmo Desculpa a expressão Mas eu quero que me compreenda Mas eu não quero compreender Então veja Escute só as conversações Desse mundo Diz aqui o escritor Escute as conversações Veja entre poucos casais Em sua maior parte São diálogos De surdos Diálogos de surdo Falando para um surdo Cada casal Fala sobre tudo Que Tudo Se expõe Suas próprias ideias Para justificar-se Fazer-se valer E acusar o outro São bem poucas As trocas De opiniões O que você acha disso? O que você pensa? Não São bem poucas A maioria É fazer entender O que eu estou pensando Eu não interesso O que você pensa Ele segue dizendo Uma vontade Que dá De uma vontade real De se compreender O parceiro Quer dizer Precisa de uma vontade real De se compreender O cirurgião Do qual eu falei Estava apaixonado Por seu trabalho No hospital Em Nova York Aqui vem o caos Do encontro Por que ele estava desejoso? Ele estava precisando De ajuda Esse cirurgião Precisava De um psiquiatra Ou psicólogo Melhor Ele estava Precisando De ajuda Na verdade Na verdade Esse aqui é um Ele é um Um homem Para ajudar Famílias Ele disse Eu estou usando a palavra Psicólogo Só havia Uma pequena Um pequeno desgosto A esposa dele Era muito nervosa A esposa do cirurgião Ele estava Muito feliz Com o seu trabalho Mas a esposa Era muito nervosa Vamos descobrir Por que? Ora Um dia O psiquiatra Que atendia Sua esposa O chamou Ele disse Você não se ocupa O suficiente Com a sua mulher Por isso Ela está nervosa Será que tem Alguma Nervosa Por aqui? O marido não está se ocupando Com ela o suficiente Então ele disse Como vemos O conselho Do psiquiatra Foi muito Sensato Dera-se conta De que Essa mulher Sofria No fundo Porque o marido Não se ocupava Bastante com ela Eu estava Esses dias Eu vi aqui no Brasil Mesmo Um médico Um famoso Médico Mesmo Muito Procurado Ele se ocupou Tanto com o trabalho Que ele virava De turno Direto 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 Passava semana No hospital E de repente Ele não encontrou Mais a mulher em casa Aí ele começou A ficar gordo Não é gordo Que ele diz Obeso Foi ficando obeso Obeso Ao ponto Que ele Não conseguia Não conseguia Se levantar Da cama Ela tinha Consultar as pessoas Na cama Mesmo E daí Depois já tinha Que trazer comida E muita comida Porque quanto mais Como mais fome dá Aí pro fim Mostraram ele Se tratando A única coisa Que ele tinha Uma filha Que a filha Se ocupou Para cuidar dele Irmão Há coisas Que valem Mais do que Dinheiro Às vezes As pessoas Se apegam Demais No trabalho E jogam Fora A coisa Principal Você vê Aquela historinha Da mulher Que estava Passando Na frente De uma caverna Com sua Criancinha O seu bebezinho E uma voz Disse Entre aqui E pegue O que quiser Mas não se esqueça Do principal Ela entrou na caverna E estava cheio De ouro Pedras preciosas Diamante Tudo E ela foi pegando Largou a criança De um lado E foi botando O seu avental Ali Ou não sei como Alguma coisa ali E foi a juntando E a voz disse Cuidado Pegue o que puder O que quiser Mas não se esqueça Do principal E ela foi carregando Foi carregando E disse Olha Você tem Tanto segundo Para sair agora Mas não te esqueça Do principal Ela saiu ligeiro Carregada De joias De ouro De prata De pedras preciosas E a porta se fechou E ela esqueceu O filho lá dentro O que adiantou O ouro E as joias Trabalhe Faça o que você puder Mas não se esqueça Do principal A Bíblia diz A Bíblia diz Que aquele que não Cuida da sua família É pior do que o infiel Paulo está falando Para os crentes Isso não é uma mensagem Para os pecadores É para os crentes Aquele que não Cuida da sua família É pior do que os infiéis E negou a fé Era um casamento Como muitos Diz aqui o irmão Era um casamento Como muitos Nos quais Dois conges Se tornam Pouco a pouco Estranhos Um para o outro Sem que Jamais Houvesse um conflito Grave entre eles Eles não brigavam Mas se tornando Um pouquinho Estranho Um para o outro É por isso Que eu escolhi Esse exemplo Diz aqui o escritor É por isso Que eu escolhi Esse exemplo Quando se fala De consultas conjugais Imediatamente Se pensa Em causas Extremos Em ameaça De divórcio Em que discute Violentamente Ou até se Agride Com frequência Mas Há muitos Outros Que merecem Nossa atenção E nossa solicitude Porque o seu Casamento Não É menos Infeliz Quer dizer Não precisa Se estar brigando Se agredindo Para ser infeliz Não é? Vive sem Chocar-se Sem briga Lado a lado Mais distante Um do outro Sem a verdadeira Compreensão Mútua Volto ao versículo Com sabedoria Se edifica A casa E com entendimento Ela se estabelece Amém? Prosseguimos Muitas pessoas Vivem assim Juntas Durante Anos Sem se Compreender Na verdade E nem Sequer Procuram Se Compreender É assim mesmo Vêmo-lo Em Famílias Notáveis Isso acontece Em famílias Notáveis Famílias Cultas Famílias Inteligentes Entre Personalidade E destaque Pessoas Sábias E até Professores De psicologia Ah, mas ele é psicólogo Acho que não tem problema O profeta já disse Nos seus dias Os psicólogos Estão precisando De se consultar Com outros psicólogos Parece não se dar conta Que falta algo Em suas vidas Vazios A família A casa Ela é O seu Mundo Que você vive Você viaja lá fora Você trabalha lá fora Mas você vive Na sua casa E a casa Não é as quatro paredes Vai você Querer viver Em quatro paredes Sozinho Para ver como é que você Fica Fica louco Existem alguns Que não são bem normais Porque eu digo Normal De uma pessoa É viver em família Uma pessoa Que não se adapta A viver em família Ela não é uma pessoa Normal Ela tem um problema Ela tem um distúrbio É Porque Deus nos criou Para viver em família Você vive em família Você vive em família Lá fora você vai trabalhar Vai e volta Vai e volta Você tem aonde vir O profeta disse Não há nada Melhor Para um homem Voltar para casa Depois de um dia de trabalho Talvez Talvez Teve problemas Com o chefe Problemas Com seus negócios Cabeça Está saturada Voltar para casa Encontrar sua esposa Sentar Tirar seu sapato Descansar Conversar Com a esposa O profeta diz Só aquilo Já o alivia Só o chegar em casa Ele sente um alívio Você sabe Que você pode ir na melhor casa No melhor hotel que existir Mas Nada melhor do que a sua casa Nada melhor do que a sua casa Você Pode ser Umas duas pecinhas ali Mas é a sua casa A casa eu digo Não é o prédio Eu lembro de uma vez Que eu estava viajando para a Colômbia Fui a O voo ia ao Panamá E quando cheguei Lá no Panamá Cancelaram o voo Imagina você Estava esperando Estavam me esperando na Colômbia O voo ia para a Cali E no Panamá Cancelaram o voo E daí nos levaram para um hotel Um hotel mais fino do que eu já vi Um prédio antigo Uma suíte grande lá E tudo Eu quase não dormi nada Me senti mal naquele lugar Talvez muitos espíritos Olha, acho que não dormi uma hora Até porque Tinha que levantar Acho que cinco da manhã Tinha que levantar Para ir para o aeroporto Mas eles levavam E buscavam Então não é a cama muito boa Tudo muito bom Nos levavam para jantar Um melhor restaurante Tudo Mas eu gostaria de estar na minha casa mesmo Estava lá Então veja Nada melhor do que ter uma casa Agora O porquê Um homem Que sai do serviço E vai para o bar Conversar com os amigos E tomar um aperitivo Tomar um Seja o que for lá Algo está mal na sua casa Porque senão ele ia direto para casa Estou falando Não propriamente só em cristão Mas De uma maneira natural Então A pessoa precisa desejar o seu lar Mas isso Isso se edifica Como Como disse um terapeuta familiar Pastor Dizendo A família não vem pronta Se constrói Você não encontra uma família Construída pronta Você constrói sua família Sua família Reflete o seu caráter Reflete a você Então Se precisa Edificar o lar Edificando a casa É o nosso assunto Aos que fizeram Cursos Para noivos Sobre a vida sexual Estudaram Sobre psicologia Às vezes Até um pouco demais Quantos podem dizer Depois de várias Dezenas de anos De vida comum Que seu lar Tem correspondido Ao que você esperava Quer dizer O curso resolveu Não É Deus na verdade É Deus acima de tudo Não é? O profeta Aqui o escritor Diz bem poucos Toda pessoa frustrada Em suas esperanças Tem a tendência natural De lançar Sobre o outro A responsabilidade Do seu fracasso Você não vai encontrar Um frustrado Dizendo Eu sou um frustrado Quando a pessoa Diz isso Ela começa a melhorar Geralmente ela diz O meu problema É você O meu problema É tu A pessoa deve buscar A solução Dentro dela Você não pode ser Dependente Que a sua felicidade Vai depender Do que o outro faz Mas você faz Primeiro A Bíblia diz Tudo O que você Diz Jesus Tudo que quiser Que os outros Te façam Faça você primeiro Você quer amor Ame Que você gera amor Amém Ah O meu problema A culpa é do outro Isto é muito mais fácil De investigar Sua própria falha Quando a pessoa Começa a culpar o outro Mas é absolutamente Inútil Ficar culpando É um caminho Que só Desemboca Em pesar Rebelião Amargura É Nas repreensões Mútuas Que se dirige Infinitamente Uns Um contra o outro Fica analisando Qual é a palavra Mais pesada Que eu vou dizer Para ele O que eu vou dizer Para ela Ou então Acuso O destino Você é culpado Do meu problema Esse marido Pensa que teve A desgraça De casar Com essa mulher Nas Ele diz assim Nas mãos Dessa mulher É impossível Ser feliz Sua esposa Por outro lado Diz Esse marido É insuportável Já pensou Que nem Dizer Dormindo com o inimigo É terrível Está sempre Se cuidando Porque o inimigo Está do lado Não é? Não Deus Não Estabeleceu Um casamento Dessa maneira Deus estabeleceu Um casamento Com sabedoria Para um cuidar Do outro É? Então Para Evadir-se Ou fugir Da sua responsabilidade Cada um Acusa O caráter Do outro Sua saúde Nervosa Seus Seus Defeitos E a educação A influência Do meio Muito Diferente Que o formou Devemos Tratar De orientar Os filhos Na escolha Da sua noiva O do seu Noivo Você quer saber Como é que Que aquela Moça é? Olhe para sua mãe Olhe para sua mãe A Bíblia diz Tal mãe Tal filha Claro que Às vezes muda um pouco Mas eu digo assim Em um sentido A Bíblia diz isso A Bíblia tem razão Em geral Como os pais Vivem E os filhos Também procuram viver Eles estão formados E principalmente Aquela criancinha Pequena Três, quatro anos Ou até menos Ela está gravando tudo Ela pode estar brincando Lá Mas aquilo O que está acontecendo Com os pais Ela está gravando Está gravando tudo Até inconscientemente Está formando O seu caráter Aquilo que está acontecendo Com os seus pais Então Devemos tratar De orientar Os filhos A escolha Mas seria Uma Uma utopia completa Crer Que o êxito O êxito De um casamento E a possibilidade De plena Compreensão Mútua Depende Antes de tudo Dos dados De conhecimento No começo Não O casamento É sobretudo O que se faz No dia a dia Não é apenas Você tem que buscar Como eu disse A orientação Da família Da pessoa Ontem mesmo Estava conversando Com uma jovem Estava buscando orientação Quanto a um Pensamento De um outro jovem E eu disse Primeiro Procure saber Como é que ele é Na igreja Claro Buscar saber também Do pastor dele O pastor dele Deve ter uma boa Informação dele Porque Na verdade Se ele não é Fiel a Deus Aí É um ponto Muito negativo Em primeiro lugar Você saber Essa pessoa Se ela é Se ele é um jovem Que trabalha Se ele é Desimista Pontual Nos cultos Dedicados Quais são Seus amigos Na igreja Se os seus amigos São lá de fora Da igreja E assim também Com a jovem Porque Essa é uma parte Básica Mas depois Você Apenas Está começando Você está buscando Material Para construir Sua casa Depois Você vai construir Dia a dia Você vai construir Mas você pegou O material certo Se você pega O material ruim Não tem como Construir uma boa Construção Tem que estar Ambos Sob uma base Firme Pessoas Temente a Deus O pior Que Muitas vezes Os jovens Nem se buscam O material certo Ah, eu gostei dele Eu gostei dela E ali Começam E Depois Vê que Deu tudo Errado Porque Estava dizendo Ainda para Se uma coisa Começou Errada Só pode Dar errado Você não Pode levantar Uma construção Se o alicerce Está mal Comece Com o alicerce Certo Com a base Certa Então Demais Coisas Vão sendo Formadas Depois O profeta Diz Se você Quer começar Sua Vida Espiritual Comece Com o fundamento Fé Se você Não conseguiu Ter fé Você Não adianta Você ficar Olhando lá Para temperança Piedade Amor fraternal Espírito Santo Comece Com fé Aí você Tem como Colocar virtudes Se você Não tem fé Você não tem Onde colocar O outro material A casa Não vai Firmar em nada Não está firmado em nada Então Fé Fé Com revelação Não é apenas Concordar com a palavra Fé 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 É creno Que ainda Não existe Que essa palavra É provedora Que essa palavra Realmente Vai prover Todas as coisas Então Você começa E vai em frente O que importa É conseguir Juntos A felicidade Conjugal Você não pode Conseguir a sua Você consegue A felicidade Juntos É um fim Que tem que ser Perseguido Você tem que Buscar junto Um ajudando o outro Um ajudando o outro Para que sejam felizes Não Não é um Não um privilégio Que se adquire Assim de antemão Não Isso vai sendo construído E para Construir a felicidade É necessário Compreender-se Vê A impossibilidade O melhor Perdão A incompatibilidade De gênios É um mito Inventado Pelos Advogados Juristas Dos tribunais Para Pleitear O divórcio E uma Escusa Que invocam Os conjes Para encobrir Os seus fracassos Ah não É que nós temos Incompatibilidade De gênios Não Falta de entendimento Espiritual Buscar a Deus Como é que eles não tiveram Incompatibilidade De gênios Quando namoravam Ah um daí Estavam apaixonados Aí tudo se entendiam Depois que caso Não se entende mais Algo está mal Não há Gênios Incompatíveis Há Incompreensões Sim E falhas Que sempre Se pode Corrigir Desde que Se queira Corrigir É a pessoa Saber Julgar-se A si mesmo A Bíblia diz Quem entenderá Seus próprios erros Né Quem entenderá Seus próprios erros Então Para começar Não procure julgar o outro Julgue a si A Bíblia não manda você julgar o outro Manda julgar a si mesmo Então diz A falha mais frequente Me parece que é a falta de transparência O casal precisa ser transparente Não tem esse assunto de cada um viver o seu mundo Se você quer viver cada um o seu mundo Não case Não case Aí você vai viver o seu mundo Porque daí você Quando você casa Você faz parte do mundo do outro Vocês dois formam um mundo só Não há dois mundos mais Não existe tal coisa Como segredo Meu marido não pode saber disso Minha esposa não pode saber disso Não Não existe O que diz respeito a você Você não tem que ficar fofoqueando Contando a vida dos outros Claro, um para o outro Isso é outra coisa Eu estou me referindo É assunto que diz a você Pessoal Você sabe de alguma coisa Que você não tem que falar para a sua esposa Problemas Principalmente de problemas Principalmente de problemas Não é? Você Agora O que diz respeito a sua pessoa Você tem que ser uma carta aberta Vocês são um mundo só Um corpo só No fundo As suas dificuldades Enquanto sempre Esta ausência de abertura mútua Leal e completa Sem a qual Não pode existir compreensão Tem que conversar Ser abertos Escutar Toda dissimulação Oculta Será Por sua vez O sinal do caminho do fracasso Simular Você sabe Tentar esconder Não Muitas vezes fala um monte de palavras Para esconder a verdade Não Fala a verdade Diz um monte de coisa Para não dizer a verdade Diga a verdade Aleluia Como é que uma pessoa Como é que um homem e uma mulher Trai o seu cônjuge E depois pode Está ali Acho que está tudo bem Não está tudo bem Não, senhor O diabo fica ali E os vai destruir Se não realmente Trouxer a verdade Mombana conta daquela mulher Que quando o marido Estava na guerra Ela traiu o marido E Depois de quase 20 anos 18, 20 anos Ela estava lá Se tratando com psiquiatra Sentia que o mundo explodiu Mombana disse assim Irmão, você não tem alguma coisa Escondida na sua vida? Não Eu sou professor Da escola dominical Mombana Mombana, não te perguntei isso Perguntei se você não tem Não, não, não Aí depois Você sabe Mombana Deus mostrou em visão para ele E ele disse Mas eu vejo você Um tempo assim Com alguém Que não era seu marido Por favor Não fale isso para ninguém Meu marido não pode saber Ele vai me deixar Se souber isso Minha filha Que já está moça Agora vai ficar Escandalizada comigo Veja bem Ela viveu a vida toda Camuflando Camuflada Escondendo a verdade E estava morrendo Mas daí O irmão Mombana Ela disse Não, não, não Mas depois o profeta Disse Vá Chame o teu marido Ele também tem algo Para te confessar Não, meu marido É pregador Não sei Ele é um cristão Não sei o que Não Chame ele É a verdade Não A verdade liberta Só a verdade liberta A mentira escraviza O diabo gosta da mentira Gosta da pessoa que fala Em contar a verdade E ele segue dizendo Pouco a pouco Se obscurece o vidro transparente Quer dizer Você sabe Um vidro assim Quando fica As mulheres entendem bem disso Passam os dias sem limpar Um mês Por aí Já não dá para enxergar Do outro lado Já fica só um vulto Lá assim Então assim A vida da pessoa Pouco a pouco O vidro que era transparente Fica embaçado Já nem se enxerga o direito mais É um vulto só Você está entendendo? Seja verdadeiro Seja transparente Diga a verdade sempre Que deve ser O profeta O escritor diz aqui Essa vida transparente Deve ser o vínculo Entre o marido e a esposa Começam a tornar-se estranho Um ao outro Nem se conhece mais Perdem aquela unidade absoluta Que é a lei divina do casamento Uma unidade absoluta Quando Deus instituiu o casamento Ele disse Já não serão dois Mas um só Ser um significa Evidentemente Não ter segredo Um com o outro Quando Os cônjuges Começam a ocultar algo Comprometem Essa unidade fundamental Do casamento E já Começa a se tornar estranho Um para o outro Irmãos Eu Senti de falar isso Nós estamos vivendo Uns dias Como eu disse no início Laodiceia Direito Muito direito E pouca obrigação Todo mundo sabe Buscar seu direito E pouca obrigação Nós estamos vivendo Uns dias Realmente Assim E se tem visto E está acontecendo Em geral Problemas Muitos problemas E qualquer coisa Assim Já pensei em me separar Você nunca vai estar separando O pior é que Seu outro pedaço Vai estar lá longe O profeta diz Vocês estão casados Enquanto houver vida em vocês Porque o casamento Não é até a próxima briga não É até que a morte O separe Assim é o casamento Mas eu não quero entrar Como eu disse em casamento Porque eu quero deixar Para um outro culto Dois A gente falar sobre isso Então veja Uma esposa disse assim Meu marido é uma ilha Está todo Vive lá a sua vida A parte Muitos casais Pensam quase que Com dor No tempo De noivados Eu pergunto Por que não Continuar assim O noivado é um preparo Para chegar A felicidade plena É isso Porque é um preparo Para chegar Ao casamento E o casamento É a conclusão Da felicidade Do que estavam buscando Algo está mal Mas o diabo Sabe que se ele Destruir a harmonia No lar Destruirá os filhos Esses filhos Vão ter problemas Seríssimos E esse espírito Que atacou Os pais Atacará eles Depois também Muito Forte Isto Aleluia Então Porque Eles vivem Como que Muitos casais Pensam que Quase com dor Pensando no tempo De noivado Então tinham Compreensão Se Entendiam Por que? Porque eles falavam Naquele tempo Sabe por que Eles se compreendiam? Porque eles falavam Eles conversavam Eles não brigavam Eles não se xingavam Que bom que se xingassem Antes de casar Porque daí não casavam Não é? Devia se brigar Antes de casar Não é? Daí cada um ia para o lugar E terminava Não é? Alguns até acontece isso Não Eles conversavam E não se cansavam De conversar Vê Se abriam Um com o outro Experimentavam A alegria De compreender E a alegria De se entender E agora? A pergunta é E agora por que? Eles não se falam mais Verdadeiramente Pode falar De muitas coisas secundárias Banais Exterior A eles mesmos Mas aquilo é Que é essencial Daquilo Da coisa Íntima Da vida Eles não falam Já não se diz Nada O verdadeiro Diálogo Está Interrompido Só há Um Intercâmbio Superficial Existe Até casais Que já Não falam De nada Semanas Sem Dirigir Uma palavra Um ao outro Isso cria Uma atmosfera Terrível Na família Imagine-se Como vai crescer Os filhos Como crescem Os filhos A uma A mesa De uma família Assim Em que pais Não dizem Nada Um para o outro Não se falam Que horror Parece um pouco De um filme De horror As crianças Chegam ali Os pais São mudos Não falam Então diz o escritor Perdoe-se Enquanto Pode fazer isto Há erro Perdoe-se Porque a felicidade Está E se compreender A imagem Que você fez Dela Ou dele Cada vez Mais distante Da realidade Que você pensava Mas o descobrimento Da pessoa Nunca é Nunca é Coisa fácil Lembro-me De uma mulher Que veio Expor-me Suas graves Preocupações Ao final Da nossa Entrevista Perguntei Que pensa Do seu marido Ó Meu marido Exclamou ela Meu marido É uma ilha Misteriosa Dei voltas E voltas E voltas Sem encontrar Um lugar Para Desembarcar Ou seja A ilha Estava cercada De muros Compreendia Muito bem É verdade Há homens Que são Como Ilhas Misteriosas Protege-se Contra Todas as Abordagens Estão Cercados Não se Comunicam Mas Nem se Pronunciam Nada Aleluia Porque Deus Mandou pregar O evangelho Para que as Pessoas Compreendam Entendam E sejam Salvas Porque Como se Resolve Os problemas Conversando Vamos Conversar Gritar O profeta Diz Nunca 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 Se resolveu Um problema Discutindo Com discussões De palavras Nunca se resolveu Um problema A coisa passou Para uma discussão Para Vamos conversar Depois que der Para a gente conversar Vamos deixar Baixar Essa atmosfera E vamos conversar Eu nunca Eu nunca Me esqueço Uma vez O Meu falecido Sogro Não falo isso Como um Prejorativo Mas ele Tinha uma Natureza De xingar Muito Ele estava Por influência De um Um sistema Religioso Que ele estava E ele Um dia Ficou xingando 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 E eu Depois do culto Aquele dia Eu tinha um culto De ser Ali na Júlio de Castilho Ainda Poucos Bem menos Daquele tempo E eu tinha um culto Era tarde Não sei que hora Nós começávamos Mas era de tarde Acho que era três Quatro horas Não sei Sei que era mais cedo E eu cheguei em casa Cheguei junto com ele Tinha xingado Umas duas Três horas Ficou xingando Eu morava na parte Debaixo da casa Ele morava em cima Xingando nós Xingando 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 Tudo quanto era para lá Aí quando Chegamos junto Quando nós chegamos de noite Ele tinha chegado A igreja dele E eu cheguei Junto Colocava o carro Na mesma garagem Eu disse para ele Mocildo Nós precisamos conversar Ele disse Quanto quiser Mas deu um grito Digo Então vamos conversar agora Começamos a conversar Naquele tempo Só ele tinha telefone Ele tinha uma empresa Naquele tempo Telefone era coisa de luxo Ele tocou o telefone Ele foi lá Atendeu o telefone Era problema na igreja dele Ele foi lá Falou um pouco E eu subi junto Fiquei do lado dele Terminou a conversa Eu Viemos para a cozinha E eu Continuamos Isso era às sete da noite Nunca me esqueço Nós fomos até às dez Mas eu não brigava com ele Ele falava 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 E eu olhando para ele Aí ele dizia Se eu não esquecer alguma coisa Eu acho que eu ainda tenho Mais falha do que isso que você falou Ele dizia mais um monte de coisa Depois das dez Ele Terminou o assunto Pegou Fez um chimarrão E foi oferecer um chimarrão Aí Aí desci Ele era parede do Hemoênio Brincadeira Hemoênio Aí desci Isso era próximo Fim do ano Mas passou um mês Um pouco Eu nunca vi o meu sogro Pedir perdão para ninguém Eu estava sozinho Minha esposa tinha descido Lá para gravar Está aí com a minha sogra Ele Desceu lá Bateu na porta E disse Neri Me perdoa Aquelas coisas lá Nunca mais discutiu comigo Mas eu não discuti com ele Mas fiquei escutando Tranquilo Você tem que ter graça Naquela hora Para você ouvir Se o outro quer falar muito Você não fala Dois falando Não vão se entender Você ouviu aquela ditada Que quando um burro orneia O outro baixa as orelhas Senão eles se dão coice Então É uma boa maneira Dois falar ao mesmo tempo Não dá Então Espere um momento Para você falar Você me dá Que nem um Que nem um irmão Que estava Estava falando com o outro Um da mensagem O outro estava pregando Uma certa doutrina Para ele Está pregando Aí ele disse Assim Você me dá Você me dá Minuto para me falar Ele estava falando sozinho Você me deixa falar um minuto Aí eu te digo Como é que eu creio Aí ele disse Tá, então pode falar Aí ele começou a falar Ele interrompeu Ele disse Não, não Mas não terminou meu minuto ainda Eu só falei 30 segundos As pessoas têm uma maneira Uma mania De interromper o outro Porque o outro Disse uma coisa Que ela não gostou Aí ela quer dizer Outra coisa Não Deixa de falar tudo Se você quer Para não esquecer Do que você não concordou Pegue uma caneta Vai anotando Tudo Para depois Na sua vez Você fala Se fizer assim Vai dar certo Vão se entender Cada um por sua vez Conversa Tranquilo Talvez tomando um cafezinho Um chimarrão Um chá Não sei Um pouco d'água E vão conversando Porque é assim que as pessoas Pelo menos inteligentes Não precisa ser espirituais Inteligente faz Por isso Não há muita compreensão Entre os casais Falta Não é somente espiritualidade Falta inteligência Ninguém vence o outro Gritando Xingando Xingando Você pode falar educadamente Você pode mostrar o que é que você não gosta E também Se examinando Do que que realmente você tem feito Se redimir Se admitir os seus erros Daquilo que você tem falhado Esta é a maneira Porque isto aqui vai passar Isto vai passar Isto não é para sempre O profeta diz Ainda que você tenha o companheiro Ou a companheira Errada aqui deste lado Do outro lado Não vai ser errado Não quer dizer que vai ser o mesmo Porque se não é Saúl Não for salvo Não vai estar lá Mas de toda maneira Deus tem o certo lá Se for salvo Eu mesmo Agora Realmente Faça a coisa certa Com sabedoria Com sabedoria Se edifica a casa Com entendimento Ela se estabelece Sabedoria É isso que Provérbios aqui O sábio Salomão está dizendo Sabedoria A casa pode ser edificada Só mais um pouquinho Já que a gente está conversando As coisas passam rápido Eu não cheguei nem na metade Do que eu queria falar Mas nós vamos encerrar já Mais um minutinho só Na verdade domingo E para adorar o senhor Nós não temos culto E olha que eu desejo Uma hora dessa Ter o culto domingo de tarde Para que pastor Deixa a gente descansar Você sabe que o culto É a melhor coisa Para se descansar Amém É Eu tive uma experiência No saldo passado Não nesse de ontem No outro Quando nós fomos a Bento E fomos a Veranópolis Eu estava Extremamente cansado Eu tinha dormido Quase nada de noite Eu sei o porquê Mas estava ruim mesmo Mas eu não gosto De falhar em compromisso Eu tinha o compromisso De ir Vamos lá Fizemos o culto ali Em Bento Eu já saí um pouco Melhor dali Fomos para a Veranópolis E eu saí descansado Está bem Está tranquilo Vim dormir tranquilo Depois Culto para mim É refrigério Aleluia Então diz Diz ele Para a compreensão É preciso Se expressar Também Se não se fala Não se compreende E se se fala Um fala e o outro ouve Um fala e o outro ouve Isso é comunhão Se um só fala Não, mas Tem que um falar E o outro ouve Depois o outro fala E o outro ouve Aí a compreensão Eu me preocupa Me preocupa muito Quando eu vejo cristãos Cristãos que amam a palavra Que creem na mensagem E ambos Penso até em separação E às vezes chego até isso Irmão, isso destruirá a vida de vocês Isso destruirá a família Isso trará desgraça Sobre os filhos Você não pode Simplesmente Não é um Não é um Um contrato empresarial Que você vai lá E desfaz Custa um pouquinho Hoje É mais fácil Registrar a empresa Do que desfazer Mas Você consegue Mas o casamento É até que a morte separe Não importa que Você vai lá e consiga um papel Lá que está divorciado Você continua casado Quando você deu a palavra Você está casado O profeta disse Eu disse que não ia falar De casamento e divórcio Já estou falando Deixa eu parar aqui Porque tem mais uma Uma longa Um longo assunto Depois sobre casamento e divórcio Se a primeira condição Para se compreender É desejá-lo Como Começamos com o assunto Do médico lá É desejar-se entender Vê A segunda É falar Se eu quero desejar entender Eu tenho que ouvir Agora Quando eu não quero entender Eu não quero ouvir também Se eu penso Que o que vai ser falado Não é do meu agrado Eu não quero ouvir Então eu quero atrapalhar Para que não falem Não falem Não falem Não A segunda é Primeira é Desejar E a segunda é Expressar-se Todo ser humano Tem necessidade De se expressar Deus nos deu Ao dom da palavra Os macacos Não falam Papagaio fala Mas não entende nada Mas o ser humano Além que fala Tem Entendimento Das coisas Nós aprendemos E nós somos capazes De entender O que é certo E o que é errado Deus nos deu Essa capacidade Não precisa nem ser espiritual Você precisa apenas Ter entendimento Do que é certo E o que é errado Continue Continua Certa mulher Me disse Quando eu começo A falar Com coisas sérias Meu marido Toma o chapéu E sai Agora não uso Naquele tempo Que usava chapéu Isso aqui é antigo Agora não tem mais chapéu Sai sem chapéu mesmo Começa a falar De coisa séria Ele toma o chapéu E se vai Aleluia A mulher Por sua vez Pode interromper Uma conversação Importante Com seu marido Para ir se ocupar Com outras coisas Muitas Que ela pensa Que é útil A realidade É que Muitos Maridos Fogem Tem medo De conversar Com a esposa Não Dedicam A isto O tempo Necessário Até durante As férias Vive correndo Para não Conversar Procuro Distrações Levo Amigos Encantadores Mas Que servem Para evitar A intimidade Com a esposa É o que ele está Dizendo aqui Não sei se ele está certo É isso mesmo Aleluia Vê Já vou encerrar aqui Só um minutinho E nós vamos Vamos então Encerrar aqui Essa parte Se Deus nos permite Nós seguiremos Num outro Seguiremos Num outro Culto Na realidade Ocultam Sua Seu Seu Pensamento Mais Íntimo Atrás De ondas De palavras Uma abertura Total Indispensável Para uma compreensão Profunda Exige Muita coragem É Precisa coragem Não é? Uma longa Entrevista Com uma mulher Que me falava De seu marido Que de fato Me falava Mais dele Do que dela Mesma Às vezes a pessoa Pensa não Essa é a questão Olha no outro Só Você tem medo Do seu marido? Perguntou Somente quando Quando nosso contato For bem Ela podia Falar-me Com franqueza Sim Eu tenho medo Do meu marido Ela disse Mas Não creiam Que somente As mulheres Têm medo Os maridos Também Têm medo De suas mulheres Eles não querem Problema Então eles fogem Homens Porém São mais Orgulhosos Do que as mulheres E lhes custa Muito admitir Que estão com medo Os homens Não disseram Amém É que é verdade isso? O homem tem medo Da mulher? Aleluia A mulher Frequentemente Exibe seus temores Fala mais fácil Enquanto o homem Os oculta Oculta-os Sempre Quer ter a última Palavra E Oculta-os Seu temor De ser Contrariado Contradito Sobre discursos Verbais Não quer ser Contrariado Não Que é esse temor? Creio que são dois Primeiro O temor De ser julgado De ser criticado Nós não gostamos De ser criticados É? Temos medo De ser criticados Temos Tememos O juízo Da crítica Justamente Porque queremos Ser Também Estimados E amados Então não gostamos De ser reprovados Ninguém gosta De ser reprovado Eu vou concluir Com isso aqui Se quiséssemos Ser honestos Até o fim Mostrando-nos Mais Como somos Desejando Dessa O melhor Perdão Despojando-nos Dessa personalidade Importante Que nós queremos Ser importante Não é? Que tentamos Representar Teríamos De falar De coisas Das quais Não nos Orgulhamos Os mais Chegados A nós São os que Melhor Conhecem As nossas Fraquezas E por isso Temos medo De ser expostos Não é? Os que Têm Censura Sobre Nossas falhas Que estão Fundadas Em nós Então Tentamos Esconder É verdade É verdade Que Muitos casais Estão prontos Para julgar-se Mutualmente Um julgamento Responde o outro Cada um Para se defender Das ofensas Um do outro Denunciam O coração Denunciam Um ao outro Cada um Denuncia o outro Para se defender Do outro Denunciam O seu coração Em voz alta É Faltas Do outro Então É É Claro Que se sabe disso Eu como pastor Às vezes Você vê Às vezes Você fica horas Conversando Com o casal Já como aconteceu E em nenhum momento Um diz assim Olha Realmente Eu estou errado Diz assim Não Ela está errada Ele está errado E daí então Então fala tudo Que ele está errado Então eu falo 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 Depois o outro Vem fala Falo Falo É difícil Chegar a um acordo Quando só um Está errado Quando ambos Estão errados Mas para si mesmo Não Mas o momento Que você admite Que você está errado Termina o problema É Como Davi O profeta Chegou para ele E disse Rei O que o senhor Me desse aqui O seu veredito Havia um homem Dois homens Um homem rico Com muitas ovelhas Muitas ovelhas E tinha um outro Pobrezinho Perto dele Só tinha uma ovelhinha E ele Amava muito Aquela ovelha Mas Ele até Amava tanto Que a ovelha Que até dormia com ela Vivia com a sua ovelhinha Mas Um dia Chegou na casa Do homem rico Uma visita E ele foi lá E pegou a ovelha Do homem A única ovelhinha Que ele tinha E matou O que você acha Desse homem Disse Davi Ficou irado E disse Esse homem Tem que morrer Ele estava falando Por parábola Aí o profeta Disse Mas eu já Orei ao senhor Por ti Intercedi por ti Tu não vais morrer Esse homem é você Você tem Quinhentas esposas Ele só tinha Soldado Só tinha uma Que você mandou Para a guerra Para ficar com a esposa dele Você não vai morrer Mas vai pagar caro Vai ter problema Vai ter um preço caro Então É tão fácil Julgar o outro Mas quando Chega a nossa vez É tão difícil Admitir que nós Estamos errados Vamos nos colocar de pé Vamos orar O senhor Eu espero Que Essas coisas Essas conversas Endereçada A família Com sabedoria Se edifica a casa Com entendimento Ela se estabelece Busquemos sabedoria Nós temos Uma mensagem Nós temos A verdade da palavra Essas coisas Não são brincadeira Essas coisas São real Essas coisas Acontecem conosco Não é porque você Tem problema Que você é desaprovado É porque você Não resolve Os problemas É porque você Só olha o outro Você não olha você Se precisa Olhar Para dentro De nós Sermos verdadeiros Não tente Camuflar Nada Não tente Encobrir A verdade Embaçar O espelho Limpe ele Bem Olha a sua imagem Como é que está Nós vivemos Os momentos De encerramento Tempo de encerramento E a bíblia diz Que esse dia Seria muito difícil Que se possível Fora O melhor Se o tempo Não fosse abreviado Quer dizer Nenhuma carne Se salvaria Se não fosse Abreviado O tempo Vivemos esse tempo Há uma grande Batalha De satanás Que é para Destruir as famílias Porque se Não me diga Você que uma família Que tem problema Está bem na igreja Não está bem Como é que vai estar bem Se você está mal Com as pessoas Mais chegadas a você Se está havendo Problemas familiares Está havendo um problema Espiritual E precisa realmente Ser resolvido Precisa ser considerado Mas nós vamos continuar Falando sobre esse assunto E também eu quero Falar sobre Casamento Divórcio Na visão bíblica Não é meu pensamento Eu não quero Eu quero que você Fique bem Bem ciente Eu quero dizer Aqui o que diz Germão Brana E o que diz A Bíblia Eu não quero dizer O que eu penso Eu não tenho que pensar Nada Eu tenho que dizer O que está escrito Estava falando Com alguém Essa semana E estava dizendo isso Não é o que eu penso Aqui Está aqui O que a Bíblia está dizendo Você escolhe Nós não criamos Uma doutrina Nós seguimos A Bíblia A mensagem Nos levou para a Bíblia Que Deus nos ajude Nos abençoe Vamos cantar Sublime Graça Precisamos Da Sublime Graça Do Senhor Cubri-me Graçado Senhor Que a um Infeliz Salvou Eu cego Eu cego Pus Mais vejo Já Perdido Ele me Achou Mais uma vez Sublime Me Ele me Achou Glória O nome Do Senhor Jesus Vamos Desse momento Para a oração Considere Isto Talvez Pareceu Um pouquinho Cansativo Para alguém Quem sabe Enfadonho Espero que não Mas nós Precisamos Dessas coisas A solução Dos nossos Problemas Começa Na sua casa A solução Para os problemas Da igreja Começa Na casa Começa Na família Se não há Solução Na casa Não há Solução Na igreja Se não há Bons Pais E mães Boas Famílias Estabelecidas Não há Bons Membros Da igreja E muitas Outras Coisas Reconheça Reconheça Pense em você Não pense Do que o outro Tem feito Pense em você O que você Tem feito Como você Tem agido Tem você Preenchido Pelo menos Esse pouquinho Do que nós Vemos aqui Você se enquadrou Dentro disso Então Admita Porque você Não tem que julgar O erro Do outro Tem que julgar O seu O outro É ele Com Deus Ele que vai julgar Cada um julga O seu erro Vamos orar O Senhor Pai Silencial Amado Salvador Nos achegamos Diante de ti Pai Depois dessas Palavras Que falamos aqui Esperando que seja De ajuda De edificação Pai Para seus filhos Para essa igreja Para aqueles Que estão na internet Para aqueles Que o virão Ainda Que acessarão Depois vão vir Que possa ser De ajuda Pai Que possa ser Para cada um Julgar-se A si mesmo Considerar Aonde tem Falhado E corrigir E aí Começa A vitória Aí começa A estabelecer A casa Aí começa A firmar As colunas Que estavam Proxas Como eu vi No sonho Desta manhã Trabalhando Para colocar Concerto Concreto nos a julgar a nós mesmos. Não há homem perfeito, não há mulher perfeita. E nós erramos. Com quem mais nós erramos é com quem está mais perto de nós. Oh, Deus! No nome do Senhor Jesus. Estamos aí, Pai. No final da era, parece que o tempo já está afindado, vivendo já sob a longanimidade do Senhor. E ainda estamos errando em coisas tão pequenas. Ainda estamos falhando, Pai, em coisas tão insignificantes que deveriam ser coisas práticas. Envia, Senhor, o avivamento sobre os lares, sobre as famílias, que em vez de ficar na internet, ou na televisão, posso ter um culto doméstico, posso se assentar, conversar, conversar. Oh, Senhor, o mundo tem invadido nossos lares. Oh, Pai, Senhor, Oh, Pai, Senhor, Oh, Pai, Senhor, Oh, Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, suplico a Tua graça, Pai, que as pessoas possam ter prazer de se assentar e ouvir o profeta, ouvir a mensagem, conversar sobre as coisas de Deus. No nome do Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por Sua infinita misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, estão entregues aos Teus cuidados, Pai. Estão entregues, Pai, nas Suas mãos, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.